O que é o processo de administração de saúde? Nos anos 90, no momento em que o Brasil foi escolhido para ser um dos locais no qual o Banco Mundial queria investir na prevenção do HIV e AIDS, eu comecei a trabalhar com uma comunidade muito pobre em Salvador, na Bahia, no Nordeste Brasileiro, e tentar entender como as comunidades pobres e marginalizadas eram parte, ou se tornavam parte de políticas públicas. E foi num momento também que se descobriram as novas terapias para tratar o HIV e AIDS, e o Brasil então foi pioneiro em universalizar o acesso. Então, eu logo entendi que para entender a política pública tem que se também entender a perspectiva das pessoas que são o objeto, o alvo, a população. E ao entender como elas interagem com as políticas macro, nesse caso o Banco Mundial de Prevenção de Recursos, Empoderamento de Comunidades, ou políticas macro, nacional, acesso à tecnologia, eles ao ter acesso a essas informações, recursos, eles ainda tem que fazer isso através de redes sociais, acesso ou não a serviços públicos de assistência. Então, eu comecei a ver que para entender as políticas macro, precisa-se entender como as pessoas no cotidiano, nas suas relações sociais, na sua relação com os órgãos públicos, criam chances de vida reais e, a partir dessa perspectiva, tentar fazer uma crítica do que está faltando e do que está funcionando nas políticas macro. Então, eu comecei a fazer o meu interesse, começou a partir do HIV e AIDS, de comunidades marginalizadas no Nordeste Brasileiro. E é muito interessante ver como o Estado brasileiro também precisava dessas iniciativas locais. Ele aprendeu dessas iniciativas locais, que não é só necessário a tecnologia, que as pessoas mesmas, elas acabam procurando e criando soluções para os seus problemas. E, às vezes, as próprias comunidades são sobrecarregadas com essa necessidade de assistência. Então, esse é um outro aspecto que me interessou muito, como as próprias comunidades procuram e criam alternativas de assistência e cuidado, que, às vezes, são mais holistas, que levam em conta necessidades como alimentação, aspecto psicossocial, religioso. E, nesse processo, foi muito rico que o Programa Brasileiro de AIDS aprendeu também das comunidades locais, que precisavam de casas de apoio, pacientes marginalizados, discriminados, precisavam de apoio de outros pacientes, e precisavam mais do que tecnologia. Precisavam de um pão, precisavam de uma cama, precisavam de uma família. E, vivendo uma nova vida, com as novas tecnologias, precisavam de trabalho, de emprego. Então, a minha contribuição, quem sabe, maior, para entender políticas públicas, é trazer a pessoa, a comunidade, para dentro, colocá-la em foco de novo. Porque as comunidades, as trajetórias das pessoas, elas se perdem, muitas vezes, quando se olham para números, números de drogas distribuídas, números de medicamentos distribuídos, ou índices de mortalidade, ou índices de sobrevivência, e se perde essa rica dimensão humana, comunitária e social, que, sem ela, as intervenções vão falhar. E, sem ela, nós não vamos ter uma noção do que é possível e do que é desejável. Porque, muitas vezes, o possível, para os políticos e as trajetórias, é um. E, para as comunidades necessitadas, é outro. Então, eu, ao longo dos anos, comecei a defender a ideia de que nós precisamos, precisamos, eu digo em inglês, people-centered evidence. Evidência oriunda da experiência das pessoas. Para tanto entender os limites, quanto as possibilidades das políticas públicas. E esse trabalho, ele implica uma perspectiva longitudinal. Eu acho que a gente não pode só descer de paraquedas, como investigador social, entender, num certo período de tempo, uma comunidade específica, ainda que seja importante. É preciso entender essa comunidade em relações horizontais, risômicas, com várias instituições e várias escalas, mas precisa-se entender isso ao longo dos anos, também. Uma perspectiva longitudinal. O que a intervenção faz com as comunidades e famílias ao longo do tempo. E, nos últimos anos, eu comecei a me interessar muito por um trabalho que Jim Kim, do Banco Mundial, junto com Michael Porter, da Harvard Business School, e Paul Farmer, do Partners in Health, parceiros em saúde, também professor na escola de Harvard de saúde global e medicina social. Eles começaram a desenvolver a ideia da necessidade de uma ciência de, como eles chamam, a ciência da entrega de saúde global, a entrega de saúde global, a nova ciência. Como sendo um dos aspectos que está faltando nas iniciativas globais. Pensa-se muito, ó, acesso, temos que tornar acesso possível. Isso é um lado. Mas esse acesso, geralmente, é traduzido como colocar tecnologia nos locais. E isso sem fortalecer os sistemas locais de saúde. Sem entender o papel que famílias e comunidades desempenham na recuperação do paciente. E sem acompanhar o paciente ao longo do tempo para ver o valor da intervenção. Muitas vezes, isso é inútil. Isso é uma perda, não só econômica, mas é uma perda de possibilidade de vida e de criação de novidade local. E eu sou muito simpatizante dessa perspectiva de enfocar no valor que a intervenção tem ao longo do tempo para as comunidades e famílias e os pacientes. E aí eu acho que a antropologia tem um papel muito importante. Porque o fundamental do trabalho antropológico é entender a perspectiva das pessoas ao longo do tempo. E eu acho que esse novo paradigma, esse novo framework que está se desenvolvendo, ele é um paradigma que precisa de pesquisas, precisa de observações e participações multidisciplinares e multiscala. E eu acho que uma das pequenas contribuições que eu trago é essa produção de evidência etnográfica a partir da perspectiva das pessoas. Na atual conjuntura, mesmo nos Estados Unidos, a dificuldade de se falar da saúde como um direito. Inclusive, é uma questão de valores. É uma questão de valores, é uma questão... As sociedades, junto com as suas autoridades e representantes, precisam discutir. E sabe que no Brasil, no caso específico, temos isso na Constituição brasileira, esse é um ganho tremendo e que traz consigo a pergunta das possibilidades que se abrem, mas também dos limites da realização desse direito. E o objeto desse direito. É o objeto desse direito um meio ambiente que lhe permite não ser vulnerável, que lhe permite desenvolver de uma forma sadia para não adquirir uma doença. Ou é o direito, no fim de vida, a um medicamento paliativo. É o direito a uma internação médica para que você possa se recuperar. Então, eu acho que o direito à saúde, no atual momento, de desenvolvimentos médicos, tecnológicos, é uma questão difícil e importante. E parte do meu trabalho foi ver que no Brasil, o direito à saúde, ele foi, ao longo dos anos, equacionado com o direito ao medicamento, ao fármaco. E essa, eu acho que foi, os pacientes e ativistas do HIV e AIDS foram pioneiros nesse sentido, se mobilizaram e conseguiram, através dessa mobilização, realmente criar uma política justa e universal de acesso a tratamentos. Realmente é inconcebível que, tendo um tratamento que pode salvar a vida da pessoa, estender a vida dessa pessoa, que isso não esteja à disposição de pacientes que não têm recursos para adquirir esse medicamento no mercado. Que era a realidade dos primeiros anos, pós-descobertas de terapias antirretrovirais, pós-1996. E o Brasil realmente foi pioneiro que um ativismo social, jurídico, através de iniciativas de litigância, de ação judicial, se transformar em política pública. Que, na verdade, foi pioneiro também de políticas agora internacionais, de saúde global. Hoje em dia já não se fala mais de que isso é impossível. Esses argumentos do início da década, dos anos 2000, como é que os pacientes, num país sem recursos, em escassez, na África do Sul, por exemplo, vão aderir aos tratamentos. Era um argumento que existia, mas era um argumento bogus, é falso. Era um argumento, na verdade, moralmente dúbio, mas que foi vencido e que foi ultrapassado porque se descobriu que realmente é possível trazer a tecnologia, é possível trazer o tratamento, as pessoas aderem. E isso, na verdade, abre um novo campo que nos força a fazer novas perguntas de limites, de possibilidades, mas é assim que a vida é. Não é só o provável. A gente tem que estar aberto à inventividade do que acontece com a tecnologia, com o social, com o político. Então, me parece que no Brasil, com esses avanços, também aconteceu essa cristalização do que eu chamo de farmacêuticalização da saúde. E eu acho que isso é uma visão importante, mas também limitada, porque a saúde é bem mais. E a nossa Constituição coloca isso. O direito à saúde é, na verdade, um direito também a um meio ambiente saudável, a políticas de prevenção, é um direito individual, é um direito coletivo. Então, a minha preocupação atual é que quando se equaciona o direito à saúde, ao direito ao fármaco, ao medicamento, está se deixando de lado uma visão mais holista da saúde, que é uma visão que precisa integrar prevenção, precisa integrar preocupação com o meio ambiente, precisa integrar a atenção a questões do trabalho, da vida social, da responsabilidade de comunidades. Então, eu acho que essas discussões são importantes de acontecerem agora, e eu acho que o trabalho, o saludo direito, o trabalho do Banco Mundial, ajuda a abrir espaços públicos, assim como também as preocupações do próprio judiciário brasileiro, do ministro Joaquim Barbosa, de criar um debate mais amplo para que se repense não somente se é correto ou não a judicialização, se as pessoas têm ou não que têm acesso à tecnologia, até que ponto, mas realmente repensar o que é a saúde, na questão do direito à saúde. O nosso trabalho como cientista social é trazer essas realidades difíceis, prementes, à luz pública, e propiciar uma discussão, que é basicamente também, eu vejo isso na intenção do Banco Mundial, do Instituto do Banco Mundial, do Saludo e Direito, de criar um espaço público que os vários atores venham a discutir isso, e repensar o que é possível, o que é desejável, e uma vez que se fazem opções, que implicações isso tem para financiamento, mas também para a própria política de saúde maior e o bem-estar da população. Então, são perguntas abertas, mas elas precisam de um debate baseado em evidência que venha da vida real das pessoas e do que está acontecendo de fato na administração pública.